Olá, Etan! Como vai? Nossa, Etan! Você quer entrar no balão? Isso parece muito divertido! Ah, sim! Você não consegue andar no balão de ar quente se não tem ar, né? Como você vai acender essas tochas, então? Nossa! Você tem que ligar tudo isso pra acender as tochas? Vermelho! Funcionou! Legal, Etan! Laranja! Bem, Etan! Só mais algumas e o balão já poderá subir! Você tem que acertar bem no meio do alvo, Etan! Ah, não! Tenta de novo! Verde! Muito bem, Etan! Perfeito, Etan! Mais uma tocha e você já pode subir! Concentre-se, Etan! Você consegue! Amarelo! Que demais! Essa foi a última tocha! Entra logo antes que ele voe, Etan! Incrível, Etan! Até a próxima! Oi, Etan! Oi, Etan! Como vai? Etan, quer conhecer os números com a gente hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Etan, está vendo esse botão? Então, aperte esse botão e veja o que acontece! Um! Oh! Oh! Dois 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 Seis Dois 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 Vermelho Nossa, foi demais, Etan! Vamos fazer de novo? Amarelo Verde Tenta de novo, Ethan! Muito bem! Roxo Azul Rosa Muito bem, Ethan! Você derrubou muitos pinos hoje e aprendeu muitas cores! Vamos resumir! Vermelho Amarelo Verde Roxo Azul E rosa! Nos vemos em breve, amigos! Oi, Ethan! Como vai? Oi, Ethan! Ethan, quer aprender algumas cores e ainda jogar futebol hoje? Ótimo! Vamos começar, então! Vermelha Muito bem, Ethan! Muito bem, Ethan! Amarela Rosa Rosa Tente outra vez, Ethan! Grande, Ethan! Agora, vamos achar a bola verde Não, Ethan! Essa é a bola vermelha! Ah! Verde Azul 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 Laranja 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 Muito bem, Ethan! Você jogou super bem e aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir! Olá, amigos! Prontos para um dia de entretenimento no Parque de Diversões? Antes de começar a diversão, temos um trabalho a fazer! Hoje, vamos construir uma máquina de algodão doce! Algumas das peças estão aqui, mas algumas estão em falta! Vocês conseguem encontrá-las? Ed, Billy, as peças que faltam podem estar em qualquer lugar! Vocês conseguem ver alguma? Muito bem, retroescavadeira Billy! Mas como você vai chegar até essa peça? Ótima ideia, Billy! Vamos deixar para nos divertir mais tarde! Bom trabalho, Escavadeira Ed! Parece que o guindaste Charlie encontrou algo perto do Pula Pula! Parece que o guindaste Charlie encontrou algo perto do Pula Pula! O que é isso, Billy? Parece importante! Você consegue encontrar mais? Eu acho que o Ed está dando um tempo! Opa, você errou, Ed! Mas olha, pneus! Bom trabalho, pessoal! Esses pneus vão para o carrinho de algodão doce! Muito bem! Nossa fábrica de algodão doce está completa! Vamos fazer alguns! Hum, que delícia! Bom trabalho, amigos! Agora que o trabalho acabou, é hora de brincar! Nossa! Obrigado pela ajuda, Charlie! Isso parece bem divertido! Grande trabalho hoje, pessoal! Aproveitem o parque de diversões! Vejo vocês em breve! Oi, Dino! Como vai? Quer aprender as cores e ainda disparar de um canhão hoje, Dino? Ótimo! Então vamos começar! Vermelho! 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 Amarelo! Amarelo! Verde! Laranja Roxo Azul Muito bem, Dino! Agora você tem um baú cheio de pirulitos! E você aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir? Uhum! Vermelho Amarelo Verde Laranja Roxo Azul Até breve, meus amigos!